Pois é pessoal, o Prince of Persia é novo que vai sair, o Prince of Persia The Lost Crown É um jogo que quando ele foi anunciado, ele gerou um pequeno hate por parte da comunidade Ele teve muitos dislikes no vídeo quando ele foi mostrado E assim, desde aquela época eu achei um tanto desnecessário esse hate por parte do jogo Eu entendo muita gente que queria de volta a franquia 3D Zone Mas sei lá, eu pelo menos entendo Assassin's Creed como um sucessor espiritual do Prince of Persia Que inclusive seria um Prince of Persia né E sei lá, pra mim é meio que pedir um Demon's Souls 2 hoje em dia sabe Não funciona muito já que a gente teve os outros sucessores sabe Enfim, e eu joguei na BGS quase uma hora de Prince of Persia The Lost Crown E eu quero falar aqui cara, a minha surpresa com esse jogo O quão interessante e quão aparentemente bom esse jogo tá E pode ser simplesmente um baita de um lançamento E então antes de começar o vídeo não se esqueça Deixa o seu like, se inscreve aí no canal E vambora pro vídeo Bem, como vocês já estão vendo aí obviamente né O Prince of Persia ele tá numa abordagem totalmente diferente Na verdade o jogo virou um jogo plataforma Metroidvania Onde a gente vai progredir por aqueles mapas clássicos de Metroidvania né Você tem os mapas etc E existem muitas partes que eu por exemplo testando ali eu não pude passar Que provavelmente seriam habilidades que eu pegaria depois com o meu personagem Então eu tive que seguir por outros caminhos ali No jogo a gente tem diversas habilidades A gente pode por exemplo atacar A gente pode fazer um parry A gente pode se esquivar dando tipo um deslizar no chão pra frente E acertar os inimigos com os nossos golpes Além disso o nosso personagem tem algumas habilidades Mas no caso a habilidade que eu tinha lá Era uma habilidade que tipo eu criava um clone meu E ao apertar um botão novamente Eu voltava pra posição daquele clone Mas existem outras habilidades né no jogo E também tinha os amuletos Que eu ia desbloqueando conforme derrotava os inimigos E esses amuletos eles davam tipo atributos passivos Ah tal coisa durava mais tempo Tal habilidade funcionava dessa forma Então a gente tinha todo esse esquema de progressão O jogo é um Metroidvania bem clássico assim se a gente for ver Dos moldes do Metroidvania atuais né Então a gente tem ali os mapas Aquele mapinha Metroidvania que a gente vai olhando e explorando A gente tem áreas que a gente vai olhar Vai falar a gente não pode acessar agora A gente volta depois aqui E por aí vai né E o jogo mescla todos esses elementos do Metroidvania Com a temática do Prince of Persia Então a gente tem essas questões de manipular o tempo ali A gente tem o parkour né Então a gente pode pular em paredes A gente pula naquelas barras né Tipo sai escalando as barras ali E lança o nosso personagem Tem os clássicos ali Moldes ali de armadilhas né De espinhozinho do Prince of Persia Que inclusive né Muita gente reclamou Mas os Prince of Persia iniciais Ele era um side scrolling tá Pra quem não sabe Ele foi usando rotoscopia Tinha uma movimentação muito incrível pra época Os primeiros Prince of Persia tá Então é assim É quase uma volta às origens Por mais que muitos queiram 3D né E a gente faz todos esses malabarismos e tal Né Todo parkour ali do Prince A gente tem aqui A gente vai ter novas habilidades Que remete a isso O nosso personagem também pode fazer ataques à distância A gente tem um arco E o arco precisa de flechas A gente tem recargas dessas flechas Que a gente pega no próprio cenário Pra recarregar E ela é utilizada pra resolver puzzles É... Resolver algumas partes do jogo Por exemplo tinha umas plantas Que com a flecha eu ativava a planta E eu usava ela de plataforma Né Eu tinha meio que um time Um tempo pra fazer isso Então tem bastante desses elementos de plataformas Assim né Da gente escalar Passar E etc Ao mesmo tempo que também tem inimigos Uma coisa nesse jogo Que me chamou bastante atenção Foi a variedade de inimigos Que eu transitei por algumas áreas do game E essas áreas assim Mudava meio que a temática Uma é uma área mais Castelo Assim que tinha uns soldados e tal Né Uns arqueirinhos de longe E uma outra foi uma área meio Floresta ali Que tinha uns inimigos Parecia umas roupas meio indígenas Assim E que me atacavam de uma forma totalmente diferente Então eu percebi que nessa variação de área A gente tem Diferenciação Ali de inimigos Uma boa diferenciação de inimigos Por sinal E que se manter o ritmo É um negócio legal Que eu gosto bastante né Os jogos eu acho que Precisa ter uma boa variedade Isso é muito bem vindo aí Tá No meio dessa variação de inimigos Nesse jogo A gente tinha inimigos que usavam escudos Por exemplo Então eu precisava ou dar um parry Ou tentar atacar eles por trás E isso também adicionava mais Agregava mais ao game O jogo tem checkpoints Né Tipo A gente chega a uma árvore E a gente ativa o checkpoint Mas ele tem checkpoints ali Escondidos Entre aspas né Então se você transitou por uma área Ou você morrer Você não volta nessa árvore Que se ativou Você volta as vezes Num outro checkpoint Que o jogo cria Um checkpoint automático ali E uma coisa que eu gostei muito Nesse jogo Que eu não sei se até o lançamento Né Devido a feedbacks etc Vai mudar É a dificuldade O jogo tem uma dificuldade Bem difícil Que inclusive eu fiquei Quase uma hora ali né Testando o jogo E eu não consegui passar Do chefe que tinha ali Que era um Tipo um bicho Uma quimeira Que tinha um rabo de De escorpião Eu não consegui passar Desse chefe Ele era bem difícil ali Eu comecei a descobrir Um pouco mais sobre ele Eu vi que eu tinha Que acertar mais o Sparrows Pra eu conseguir Meio que quebrar a postura dele Conseguir dar um ataque crítico Que eu tirava muito dano Mas ele tira muito HP Eu não sei se isso aqui Era uma área inicial do jogo Ou não Mas ele era bem difícil E como eu tava ali na BGS Testando Tinha gente atrás Querendo testar também Então eu não consegui ficar O tempo que eu gostaria Eu fiquei bastante tempo Até no chefe Mas não fiquei o tempo Que eu gostaria Pra eu persistir E passar ele Então eu não consegui Nem passar esse chefe E foi muito bacana Né Essa experiência de dificuldade Do jogo Eu achei Ela muito boa Tá E pelo que eu acessei Os menus E etc Eu não tinha Seletor de dificuldade Então aparentemente Vai ser um jogo desafiador Com uma dificuldade padrão A não ser que eles Até lá Resolvam modificar Isso daí O que acho que talvez Não vai acontecer Porque o jogo Tá previsto Já pra janeiro De 2024 Então eu não sei Eu acredito que essa Seja a dificuldade padrão De fato do jogo O que pra mim É um negócio bem bacana Bem Como eu não consegui Testar No console Playstation 5 Eu joguei a versão De Nintendo Switch Nessa versão Eu tive alguns problemas De quedas de FPS Em certos trechos do jogo Que até incomodaram A minha jogatina Entretanto Eu troquei ideia Com outras pessoas Que testaram Lá no stand da Ubisoft Que jogaram Na versão de Playstation 5 Eu fui na Switch Porque na Ubisoft Estava com uma filazinha chata Eu falei Não, eu vou jogar no Switch mesmo Né E essas pessoas Que foi até o Kai Ela tá crítico Que testou Falou que não Eu não tive quedas de FPS No Playstation Então eu acredito que Essas quedas aí Estão no Nintendo Switch Podem ser arrumadas Até o lançamento Eu não sei Mas é algo Que a gente precisa Comentar aí E assim guys Esse jogo Cara Ele Dentro do cenário De Metroidvania Ele é um baita De um Metroidvania Pelo que eu joguei ali Ele é bom Ele é responsivo A movimentação Pelos cenários É muito bacana É divertida E eu mal vi o tempo Passar ali Quando eu tava jogando o game Ele Assim Tem tudo pra ser Um dos melhores Metroidvanias Lançados aí recentemente Pelo menos Com base nesse tempinho Que eu joguei Eu achei ele muito bom Muito bacana Eu já tinha tido Uma boa impressão Vendo o gameplay dele E ao jogar ali Eu senti que esse jogo O cara tem um baita De um potencial Se ele manter esse ritmo De desafios De apresentar novas habilidades Conforme a gente progride Que sejam interessantes E até manter ali A variedade de inimigos Né E junto ali Com a sua criatividade De explorar o mapa Que eu pude ver Nesses momentos iniciais Esse jogo Vai ser Um baita de um jogo Guys Esse jogo vai ser muito bom Né Vale a pena ficar aí No radar de vocês Né Infelizmente ele não tá Tão barato Mas ele não tá No preço full price Ele tá saindo né Custando 50 dólares Vai sair em volta de 200 e poucos reais Aqui pro Brasil Tá Mas não vai sair Naquele preço de 70 dólares Visto que ele também Sai na nova geração Né E assim As impressões foram Excelentes sobre esse jogo Por isso que eu queria Falar aqui com vocês Né Mostrar pra vocês O Prince of Prince of Persia O Prince of Persia Se você gosta de Hollow Knight Metroidvania Tipo o próprio Metroid Dread Que saiu agora Que também tinha uma Dificuldade muito boa Eu acho que esse jogo Tá muito à altura Desses games né E aparentemente A equipe que faz Gosta muito De Prince of Persia E assim Tá muito melhor Do que aquele remake Que eu nem sei se vai sair Mais do Prince of Persia Esse aqui Chama muito mais atenção Parece ser muito divertido De jogar Eu estou ansioso Para jogar a versão Final do game E vou trazer aqui Para vocês Mas basicamente É isso aqui Sobre o Prince of Persia Cara Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau